E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu drago pra vocês o Battlefield Bad Company 2. Eu andei jogando bastante esse game no final de semana e resolvi gravar para vocês. O mapa é o Valparaíso, eu gosto bastante dele, ele é muito bem detalhado e taticamente ele realmente é muito bom. E quem quiser adquirir esse jogo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link pra vocês, beleza? Beleza? E aí? 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 O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O 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 que é?